Bom dia do canal, tudo bom com vocês? Estamos gravando mais um vídeo aqui pra você ver o canal Estamos com Laila, com Lailiane, com Laécio Né gente? E vamos ali no McDonald's Se distrair um pouquinho E qualquer coisa que acontecer lá Eu vou gravando pra vocês Chegando lá, eu gravo a nossa chegada, tá bom? Olá gente, acabamos de chegar aqui agora gente Aí, qualquer coisa eu vou gravando pra vocês Olha lá, chegamos ó Ah, e qualquer coisa a gente vai gravando pra vocês tudo, tá? Daqui a pouco a gente vai Tchau A gente voltou lá pra gente, por favor Tô, velho Ô gente, voltamos Voltamos Aqui teve o afagão É, apagou as luzes A gente não gravou mais Mas já voltou Mas já voltou Já voltou E a gente tá sobrando aqui, né? A gente já fez o nosso pedido Já fizemos o nosso pedido E a gente vai agora sentar em uma cadeira e esperar Olá gente, voltamos Estamos aqui aguardando o lanche Agora aguardando o lanche Pra poder comer Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Ela brincando num brinquedinho ali Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês tudo direitinho Não vamos láchim no lanche Não vamos lá no lanche Não vamos lá no lanche Esperando no lanche no lanche, né? É, a gente tá esperando no lanche Não vamos lá no lanche Não vamos lá no lanche E mamãe Chega com lanche Vamos lá no lanche Sendo pitiado assim, meio... Rápido, sabe? Rápido pra noite Cachão assim Dá pra colocar pra vocês Olá, galera! Voltamos a tomar aqui no banheiro, né, gente? No banheiro A gente tava dando tudo pra vocês mesmo Aqui é o número pequeno Daqui a pouco a gente volta Gente, chegou o lanche Ó, o lanche Chegou, chegou o lanche Não foi, gente? Elas já tão aqui, ó Voltamos, gente Voltamos, voltamos Titio aqui, ó Fala aí, Titio Dá um oi aí, Titio Tá tudo sério hoje Tá tudo sério hoje Tá cansadinho, gente Tá cansadinho É, gente, tem que trabalhar muito Comitinha, né? Aí, o Titio aí, ó E a gente tá aqui, ó, gente Daqui a pouco a gente volta Pra fechar a noite Que eu amo E aí, a gente tá indo pra casa agora, gente Né, meninas? É Tá um pouco escuro aqui E eu tô aqui, né? No meu cascão Pra fechar tudo, né, gente? Com chave de ouro É, pra fechar tudo Que chave de ouro ainda Eu tô aqui, ó No meu, ó Brinquedinho, né? Até brinquedo teve Olha aí Ó o que faz o brinquedinho Deixa eu mostrar o meu Aí Vai Olha Poxa O que ele faz Legal O que ele faz That's made of, baby, that's made of all that we find That's made of all that we find